Black CIDES Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai Sentida ao posto onde você deixou o carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram 12 mensagens E 5 ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando Black CIDES Caiu, teclas, CIDES Pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Black CIDES Black CIDES A CIDADE NO BRASIL E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando vileus No pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme No pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração tá aqui no puro Ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme É que se diz É que se diz Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvir É que se diz É que se diz Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria E meu sorriso Na sua mala Ouvir Falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não vou bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Ei, 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 ei Vem cá, oh, oh, oh Os teclados apaixonados caiu Não vai ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando pra você chegar Eu ouvi falar que vai se mudar daqui Olha que vai levar a minha alegria e meus sorrisos na sua mala Olha que eu ouvi falar que tu tá indo embora daqui Olha que eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Olha que eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Se eu estou doente, ela quer minha cura Eita como uma mãe O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor E quem diria que o amor em uma hora ia falar de amor Caio Dengla Você é minha cura Me jura Quem nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura Me criar Admito não vou negar Olha você é minha cura Me jura Quem nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito não vou negar Se ela me chamar de vida Toda minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor E quem diria que o amor em uma hora ia falar de amor Caraca Você é minha cura Vou jura Quem nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito não vou negar Olha você é minha cura Vou jura Quem nunca vai me abandonar Fazendo perder a postura De criar Admito não vou negar Não vou negar Amorim Descuro 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 Nexidez Hoje o baile aquece, tem o Caio e o Caleb, hoje não vai ter estresse O amorim te promete, vai sentar pro Kevin, please Rebola pro amorim, vai sentar bem devagar Vai ficar bem destrezido, vai E é no som da batida do tambor xereca que o pau vai quebrando Cê tô balançando, cê é putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá Nós dois se embalando, minha preferida Caio Teclas CDs Senta, 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 vai Senta, 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 ai, vai, vai, um Senta, 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 vai Senta, 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 ai, vai, senta Eu fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar Tu vai sentando, vai sentando É que se desce, é que se desce É no som da batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, cê tô balançando É putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá, de nós dois se embalando Minha preferida Senta, cê senta, senta, senta Cê senta, senta, senta É, viu, Cris, canta pra mim Black City Black City Trap está de Fortal City Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Galeve com Ziano, hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero cama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com o joga no meu pé Ou passa na noite, gravando, apego o que você quiser Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eu te falei dovinho, falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquistar da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero cama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amor e não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero cama Eu quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amor e não para, você é maravilhoso Caio Teclas CDS Nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia Ô que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta O filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que é tudo tem comigo A ocasião é que faz com bandido Várias sereia no meu carro, bicho Veita minha tropa vai ficar fudido Ô nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite ela é a deusa do tesão No final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Não é que cereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei quando isso tudo vai acabar Cereia Cuidado com a onda o capitão vai te pegar Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Dentro da Audi Q3 Mais uma vez Não consigo entender o que é que essa diabo fez Manda mensagem privê Pra foder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que é 100 Toda vez que eu te vi Vai respirar no chuveiro ela se acalma Vai respirar no chuveiro ela se acalma